Quando é dia de geral, quando é dia de pente fino, bate grade, o clima é esse, o clima é tenso. Várias viaturas da polícia militar chegando de forma surpresa. Tá aí o sargento altamente operacional, sargento J. Silva e toda a equipe da Rotam. São várias equipes por aqui, rádio patrulha também. Observem a quantidade de objetos que foram encontrados nos interiores das celas da cadeia pública. Da 16ª SDP. Mas, Fernandinho, vou te chamar aqui e gostaria que você em casa prestasse atenção. Tudo isso aqui, ó, é a matéria-prima que os presos utilizam para fazer a choca. O que é a choca? É a pinga produzida por eles no interior das celas. Pão velhos, embolorados, casca, olha, usam até casca do chifre do capeta. Casca de maçã, casca de laranja, casca de banana, arroz e assim por diante. E aqui tem vários litros de choca, ainda não no ponto para ser, digamos, degustada. E um gole desta choca aqui, rapaz, é uma pancada no cérebro. É pior que um coice de jegue, homem. Eu já vi preso cair e rachar o queixo no boi, tomando um gole disso. E aqui, celulares, impressionante. Cabeça vazia é a oficina do gramulhão. Isso aqui é um carregador de celular. É mole? Eles conseguem fazer um enjambramento aí tão escrotal, rapaz, que acaba se tornando um carregador de baterias para celular. Isso aqui é um pirógrafo. É para espirocar cacholeta. Sabe o que é o pirógrafo? Para escrever na madeira, fazer trabalho artesanal. Está aí, Depém. Parabéns, hein? Porque o que me surpreendeu foi o pouquíssimo volume de droga encontrada no interior das celas. Crack, graças a Deus, nada foi encontrado. Cocaína também não. Pequena porção de maconha. Agora, naipe, foram tantas, hein? Isso aqui é tudo, eles utilizam como faca. Aí vocês falam, como é que isso entra na cela? É ventilador. Isso aqui, ó, é marreta que eles fazem. Desmonta o ventilador, faz marreta, afia bem uma dessas pontas, vira um estoque, uma arma de ataque, entendeu? Isso aqui também é de DVD. Isso aqui é de DVD. E assim vai, rapaz. É, isso aqui é caixa de DVD, né? Olha, isso aqui eles arrancam da parede. Ih, rapaz. Tem choca bêbada aqui, viu? Essa choca já andou bebendo demais. Enfim, isso aqui eles arrancam da parede, cara. É o capeta mesmo. Isso aqui também, ó, arrancam da parede e fazem o estoque. Foram vários policiais que compõem a equipe da Rotam, que estiveram no interior das celas, junto com a equipe da DPEM. Tenente Cury. O trabalho bastante árduo, hein? Umas três horas, mais ou menos, aí, de pente fino, de geral, né? De minuciosa revista no interior das celas e culminou na apreensão de todos os objetos aí. Exatamente, aí uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e os agentes do DPEM, realizando aí essa revista carcerária aí no intuito de prevenir alguns delitos aí que os presos possam causar com, principalmente, essas armas aí e celulares para realizar algum comando para fora da cadeia. Já fazia alguns meses que não acontecia um pente fino, uma geral, no interior das celas? Podemos até dizer, né, tenente, que foi encontrado não um volume assim tão absurdo de objetos, né? Exatamente, mas os trabalhos vêm sendo contínuos. Às vezes até a imprensa não é informada, a população não é informada, no intuito mesmo de pegar de surpresa os próprios presos e os indivíduos que estejam mal intencionados. Então a gente realiza periodicamente aí, trabalho junto com a Polícia Civil e com o DPEM, a fim de retirar esses objetos aí das celas. O elemento surpresa primando sempre, o que me chamou a atenção, que foi logo depois da visita, que os parentes têm direito de fazer aos presos, que aconteceu esta geral aí. Isso já havia sido programado, realmente? Exatamente, essa ação é programada aí, principalmente pelos comandantes aí, os chefes da delegacia da Polícia Civil e os comandantes da Polícia Militar. E tudo isso é planejado com antecedência para ser realizado uma operação dessa. Legenda Adriana Zanotto